E, João, a pecuária de leite, sim, ela pode ser lucrativa? Tem. Pode, sim. É o que está mantendo nós na propriedade, é o leite. Se não fosse o leite... Porque ela é bem aplicada, bem adubada, não tem chuva, não tem seca. Cada mês você vai ter, mas é que nem você falou, é muito conhecimento, muito trabalho, não pode, no primeiro imprevisto, desistir. Porque um dia eu escutei a frase, o crescimento dói, e é verdade. Sempre vai ter um imprevisto, é o templo, é os animais, é, às vezes, até um imprevisto pessoal da pessoa. Como o conhecimento bem aplicado pode ser a chave para o sucesso da pecuária de leite? A gente vem passando aqui por uma etapa no Brasil, que quando a gente pega as avaliações e algumas pesquisas, nos mostra que a cada 24 horas, saem 45 produtores da atividade de leite. João Louresci, bacana, né? Quando a gente começou o trabalho, eu falei, um dia a gente vai sentar e vai organizar essa parte da história de vocês, né? Uma hora a gente vai poder compartilhar um pouco. Desde quando a gente teve a oportunidade de fazer a primeira visita aí, eu me identifiquei muito com a minha infância. Aquele período que a gente trabalhava demais, mas o resultado não vinha. E vocês faziam um trabalho incrível na propriedade, trabalhavam demais, mas faltava aquele ajuste fino para o crescimento. Quando a gente começou? Vamos começar lá desde o início. A parte de produção. Quando a gente fez a primeira visita, como que era a produção de leite de vocês na época? Estavam com quantas vacas, quantos litros de leite por dia? Nós estávamos com 18 vacas, Juliano, e produzia, acho que 70 litros por entrega, por dia, eu acho. Isso dá uma produção de 3,89 litros de leite por vaca. Não importa se isso é muito, se isso é pouco. O que é o mais importante de todo o trabalho que a gente tem? É a vontade do crescimento. O que a gente vê por aí, andando no Brasil? Eu trabalho já com a parte de consultoria, e agora mais recentemente mentoria. A gente vê vários produtores que falam que o leite não dá dinheiro, que, ah, eu estou aqui, eu não consigo começar, porque a minha produção de leite é baixa, porque a minha situação é ruim. E naquela primeira visita, vocês lá com 70 litros, com 18 vacas, com uma propriedade muito boa, dava para aquecer, a gente tinha que organizar. Quando a gente olha lá no meu Instagram, quando a gente olha também lá, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Dr. Pastagem, no Facebook, o que eu ajudo os produtores lá? Eu ajudo os produtores a, no mínimo, dobrar a produção de leite e trabalhar com 40% de margem de lucro no sistema de pasto com suplementação. E nesse período, João e Lorecy, vocês chegaram a produzir quantos litros de leite? Nós pegamos 400 litros, 200 litros por dia. Agora, troquei as vacas de pasto ali, temos com 175 litros por dia. Com essas mesmas vacas, com essas 12 vacas, nós chegamos a 200 litros por dia. Assim como o João e a Lorecy, naquele início, conseguiram crescer, quando a gente pega a maior parte da propriedade do Brasil, eles estão com uma produção inferior a 100 litros de leite. Ou seja, estão quase com o dobro da produção nacional. Batendo aí a casa dos 175, 200 litros de leite por dia. E com capacidade de crescer ainda mais. Mostrando que, sim, independente de como está a propriedade, a gente pode crescer. Mas, vamos lá. Antes da gente, a gente já viu que dá para crescer o leite. Mas, quando que realmente vocês... Quando vocês começaram a produzir leite? Vocês estão há quanto tempo na propriedade? Produzi mesmo. Agora, depois que o Juliano e a Mônica chegaram. Isso em 2020. Daí a gente começou a produzir e brilhar o olho, né? Até então, antes, a gente tirava leite para complementar a renda ou ajudar. Achava que o leite não dava lucro. Era uma complementação. Não tinha passo, não tinha conhecimento. Daí, quando nós chegamos, chegou o conhecimento, chegou a ajuda, chegou os anjos. Daí a gente começou a degavarzinho, investir com o pouco que tinha. E, além de não ter um rumo, não ter pasto, sempre no começo é tão difícil, porque não tem condição financeira. Começamos a apertar aqui, apertar ali, investir, adubar. Vemos que estava dando lucro. Hoje em dia, a gente viu como que adubar... A propriedade é pequena, bastante pedra. Não produzimos muito, mas cada litro que nós conseguimos, estamos muito felizes com isso. É uma conquista, uma vitória cada dia. E hoje? Pegar em todos esses caminhos. Vocês já trabalharam com fumo, trabalharam também com mandioca. Teve uma parte que o João também trabalhou na cidade. A vontade de prosperar, vocês sempre tiveram. Como que era nesse período? Vocês trabalhavam pra caramba e tinham leitinho ali. Como que vocês viam nesse cenário da propriedade? Tipo assim, nós fazíamos três, quatro coisas, não fazíamos nenhuma direito. E o leite era só pra complementar ali, né? Tentava fazer das outras coisas pra tentar crescer, né? Mas não estava dando certo, porque a propriedade era pequena, não tinha. Daí eu até fui trabalhar fora. Também não deu certo. Daí chegou num ponto que nós falamos, não, vamos ter que fazer alguma coisa ou vamos ter que ir embora, desistir. Aí nós fomos atrás, conseguimos o auxílio de vocês e vamos pra frente, vamos tentar. Graças a Deus deu certo. Daí quando o FEC começou a aumentar, daí os olhos começaram a brilhar, daí em vez de dar uma fatia maior pra adubação, uma araçãozinha melhor, um pré-parto, e daí ali foi crescendo. Não, o leite dá lucro, vamos abandonar a mandioca, o fumo e vamos pro leite. E até, João e Loura, assim, como que foi a história da avó? A hora que a gente falou, não, ó, aqui nesse cantinho aqui, de um hectare, a gente vai colocar as dez vacas. Qual foi a reação da avó no primeiro momento? Ela não acreditou. Daí nós estava parada na frente, e o Juliano falou, aqui, esse pedaço aqui, tantos piquetes, eu não me recordo, o número exato, né? Pra dez vacas, ela, onde que vai caber todas essas vacas? Vai parar? Daí até depois ela comentou assim, mas vamos comer o quê? Daí eu falei, mas vamos, vai ter pássaro. Daí ela disse, eu só acredito vendo. E hoje ela olha, ela meia, às vezes eu vejo, ela não acredita, né? E hoje não tem dez, tem doze vacas por piquete. Qual foi a maior dificuldade? Porque, assim, a gente vinha de uma propriedade com um histórico de pouca comida, com um histórico que já tinha tentado várias atividades na busca do sucesso econômico, e esse sucesso não vinha. Aí chega um técnico, e a técnica chegou eu e a Mônica na propriedade, e falou, não, ó, tem como a gente prosperar, a gente pode chegar aí a vinte, vinte e cinco mil litros de leite por hectare, mas no início vamos dar os primeiros passos, a gente escolheu a primeira área de um hectare para produzir grama. Com as mesmas vacas a gente vai produzir mais leite, a gente chegou a bater aí aos duzentos litros de leite por dia. Como que foi para vocês todas essas informações, tudo junto ali? Pão, e agora? Será que a gente vai? Será que a gente não vai? Como que foi essa avaliação? É, ali, tipo, no começo, a dificuldade era um pouco para adubar e coisa, não tinha muito dinheiro, aí, uma adubada, eu falei, até falei para a Lourenci, eu falei, mas, eu acho que vamos ter que trocar essas vacas aí, porque essas vacas não, mesmo adubando, já vamos adubar, elas não vão produzir leite, porque não davam leite, né? E era só a falta de comida. Não tinha comida, como é que eles iam dar leite, né? Daí eu comentei com ele, eu falei, vamos dar uma chance para elas, porque quando nós precisamos, tudo faltou, elas salvaram, elas ajudaram a nós. Daí eu falei, então, vamos dar uma oportunidade para elas, né? E realmente, eu falei para ele, vamos se dar uma oportunidade, vamos tentar mais uma vez, com fé e com força, com muito trabalho, que vai dar certo. Eu tinha depositado todas as minhas esperanças. E quando o Juliano chegou, e a Mônica, assim, eu senti, né? E eu dava força para ele, eu falava, vai dar certo, vai dar certo. Falei, porque esse sucesso não vai favorecer só nós dois, os nossos filhos. Tem mais pessoa que vai favorecer. Porque se nós não conseguir, eu pensava, nós vamos ter que ir embora. E se nós conseguir, nós vamos ficar e vamos poder ajudar muitas pessoas perto de nós, né? E daí eu queria lutar, lutar e fomos. Conseguimos. E hoje? Hoje vocês acreditam que dá para a gente ter pasto em 100% da propriedade e passar dos 500 litros de leite por dia na propriedade? Dá. Sim. Vai dar sim. Hoje alguém falou, nós já temos que começar a plantar grama no outro pedaço. O que falta aqui? Vamos fazer, né? E que nem você colocou, Juliano, a selagem também, nós nunca conseguíamos. agora, graças a Deus, quando quer terminar um buraco, já tem outro. Deservado, já está outro lá na roça ou já está no buraco. Conseguimos, tipo, a selagem e a grama. E hoje, às vezes, eu paro e fico olhando, mas era tão fácil e como que a gente não conseguia, né? Mas faltava conhecimento, a prática. E a prática, não adianta vir, aprender, assistir, e não colocar. e não ter fé no que vai acreditar no técnico e coloca, se não tem para colocar tudo, coloca a metade num pedaço, vai indo e diga, vai chegar lá. O leite. O que o leite está conseguindo proporcionar para a vida de vocês? Se não fosse o leite hoje, certamente, mas tinha abandonado o sítio, estava, acho, na cidade, trabalhando, porque não ia ter o que fazer. Uma qualidade de vida. Quando eu vinha, o Juliano veio a primeira vez, daí eu contando, assim, daí eu falei, um dia eu quero comprar um pedaço de terra. Daí ele falou, mas vamos conseguir. daí começamos de gavarzinho, assim, da Mônica, disse, como que você consegue rir e ter tanta fé, apesar de tantos problemas? Daí eu falei para ela, a fé e esperança a gente nunca pode perder, né? E, João, a pecuária de leite, sim, ela pode ser lucrativa? Bem, pode sim. É o que está mantendo nós na propriedade, é o leite. Se não fosse o leite, porque ela é bem aplicada, bem adobada, não tem chuva, não tem seca. Cada mês você vai ter, mas é, que nem você falou, é muito conhecimento, muito trabalho. Não pode, no primeiro imprevisto, desistir. Porque um dia eu escutei a frase, o crescimento dói. E é verdade. sempre vai ter um imprevisto, é o templo, é os animais, é, às vezes, até um imprevisto pessoal da pessoa. E é, às vezes,